Adoro A noite que nos vimos A rua Onde nos conhecemos Adoro O toque das suas mãos Baixo do meu coração Pois te adoro Vida minha Adoro O brilho dos seus olhos O doce Desses seus lábios lindos Adoro A forma que sorria E até quando caminhas Eu te adoro Vida minha E eu morro Por querer te junto a mim Sempre bem perto De mim Não separar-me de ti E você é minha existência O meu sentir É minha lua É o meu sol É minha noite de amor Eu te adoro A noite que nos vimos, a rua onde nos conhecemos Adoro o toque das suas mãos, bate no meu coração Pois te adoro, vida minha Adoro o brilho dos seus olhos O doce desses seus lábios lindos Adoro a forma que sorrias E até quando caminhas, eu te adoro, vida minha E eu morro por querer-te junto a mim Sempre bem perto de mim Não separar-me de ti E você é minha existência O meu sentir, é minha lua, é o meu sol É minha noite de amor Adoro o brilho dos seus olhos O doce desses seus lábios lindos Adoro a forma que sorrias E até quando caminhas, eu te adoro, vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha